Salmo 73 Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade. Da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si os céus. E com a língua, se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios. Sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente e completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano, Senhor, o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Amém.